E aí galera do Culturalização, beleza? Então, gravou um vídeo pra vocês falando de um filme que eu já vi há um tempo, que na verdade já estreou há um tempo, né? Não, estreou há um tempo nos Estados Unidos, ele está estreando agora aqui no Brasil, né? Que é o Colossal. Ele estreou em abril nos Estados Unidos e, cara, eu vi esse filme já, tá na internet pra baixar, entendeu? Eu já dei a dica dos sitezinhos que você pode baixar os filmes, não, mas é pirataria, é legal, não façam isso, mas eu já dei a dica, né? Cara, é um filme interessante, é um filme indie, né? É um filme indie, ele transita entre humor, drama, sátira, história de vingança, alcoolismo, uma metáfora sobre alcoolismo, né? O que ele traz assim pra gente? Ele traz a metáfora, principalmente do alcoolismo, né? Que na verdade, toda pessoa pode ter um monstro dentro de você, né? E o alcoolismo faz isso, o alcoolismo faz todo mundo, você bebe, você fica mais forte, você acha que quer bater nos outros, você acha que pode, você acha que faz, acontece, pode... É por aí, entendeu? Tem muita gente que fala, ah, não, não é isso, não sei o que, mas é por aí, entendeu? É, e esse filme colossal traz isso, mas ele traz com uma cara de ficção científica, né? Ele traz isso com um filme de monstro, com cara de ficção científica. Dá pra comparar aí um pouquinho a Cloverfield e a Monster Call, ele é dirigido pelo... É, Nacho Bilalongo, né? O nome dele? Nacho Bilalongo, ele dirigiu Los Cronoclimes e Extraterrestres, né? Qual o outro filme que ele dirigiu mesmo? A Beça da Morte... A Beça da Morte e vai ter o tal do Viral, né? Que é mais à frente, que vai sair dele também, né? Cara, a história é basicamente sobre a Glória, né? Que ela perde o emprego e briga com o noivo e percebe a conexão direta dela com as ações dela e o monstro que aparece em Seul, né? Ela é interpretada pela Anne Hathaway, né? É... Basicamente a história é essa. Ela briga com esse namorado. Não, fala um pouco mais. Daqui a pouco eu dou os spoilers pra você, né? Esse cara, o Nacho Bilalongo, falei de dois filmes dele. Ele é bem especializado em fazer fantasia e ficção científica em escalas menores, né? Com filme com escalas menores. Então, como eu falei, ele combina comédia, ele combina psicodrama, vingança. E o roteiro, ele é bem amarradinho, ele não desanda, entendeu? E aumenta... Ele também é o roteirista do filme? Ele também é o roteirista... Eu acho que ele também é o roteirista desse filme. É, ele fez o roteirista do filme. A Anne Hathaway tá legal no filme, ela faz um equilíbrio de humor, drama, tragédia e satira, né? O Jason Sudeikis, né? Ele faz um alívio cômico no início, mas o personagem dele se transforma num cara bem nefasto, bem sinistro, bem maluco no decorrer do filme, né? Tem uma questão muito dele com ela de inveja, entendeu? Porque ele mora na cidadezinha e ela saiu de lá, foi pra Nova York e ele se sente um cara pequeno, que é só dono de um bar e que não fez porra nenhuma da vida. Ele meio que se auto-flagela mesmo, ele bebe pra caralho, entendeu? E não gosta dele, não gosta da vida dele e também não gosta... Tipo assim, ele gosta dela, ele quer ficar com ela, né? Mas vai ficando puto com ela no decorrer do filme. A fotografia traz bem isso, assim, a cidade é fria, ela é sem energia, sem movimento, né? Tem os protagonistas do filme, né? Que é o Austin Stoller, né? E o Jim Blake Nelson. Cara, são muito apagados, assim, no filme. O Austin Stoller, ele até faz uma questão meio romântica com a Anne Hathaway durante o filme, mas são secundários, assim. Tem o Dennis Stevens, no filme, que faz a Bela e a Fera, ele faz a Fera, né? Cara, ele tem poucas falas, o personagem dele é meio unidimensional e é um pouco mal escrito o texto pra ele, né? É um personagem muito chato, ele acha que tem que dar sermão toda hora pra ela, né? É, mas ele tem uma certa razão, assim, durante um certo momento, porque ela é um... Sim, mas ele é um dom da verdade. Ela bebe pra caralho, só faz merda e ele expulsa ela da casa dele, né? Então, o Tim, que é o que é esse, que é o personagem do Dennis Stevens, ele expulsa ela de casa, né? Ele expulsa ela de casa, porque ela tava bêbada, né? Ela tava bêbada e... E ela vai embora, sai, sai de Nova York, né? Ela já tava sem emprego, ela escrevia pra um website lá, ela tava sem emprego... Eu tô sem relógio, né? Pois é, ela tá aqui. Ela tá sem emprego e... Aí ela volta pra cidadezinha dela, né? No que ela chega na cidadezinha dela, encontra o Oscar, que era amigo dela de infância, né? E o Oscar, ah, você tá aqui, você voltou, não sei o quê. É todo solícito com ela, arruma uma casa pra ela ficar, começa a dar móveis pra ela. E nesse meio tempo, cara, eles olham nos noticiários do jornal, aparece um monstro em Seul. Parece um monstro. E o monstro faz uma coceirinha na cabeça, né? Aí é uma parada até bem parecida com ela, porque ela tem essa coceirinha na cabeça. Ela fica dando essa coceirinha na cabeça. É... Mas é uma parada que eu não entendo, eu acho uma parada meio muito sinistra. Caralho, um monstro apareceu em Seul. Apareceu lá, destruiu o prédio, pisou em pessoas, não sei o quê. Que parada é essa? Mas o Diego deixa pra lá, né? Ela foi lá pra essa cidade, ela tá morando numa casa que o Oscar arrumou pra ela. O Oscar arrumou um emprego pra ela também no bar. Ela já bebia pra caralho, então continua bebendo pra caralho lá com ele, né? Ele também bebe muito, né? E... E aí o monstro aparece no outro dia, né? O monstro aparece no outro dia. Ela vê nas imagens do monstro, ela acha estranho os movimentos do monstro em relação a ela, né? E aí ela começa a montar simplesmente uma parada em casa, né? Monta o mapa de Seul, né? Em casa. E bota o mapa da cidadezinha em casa. E ela, comparando os dois mapas, ela descobre onde é que o monstro tava aparecendo. Que era uma pracinha ali perto, né? Mas isso é bem colocado no filme, assim, porque... Primeiro ela tem essa reviravolta de ficar espantada com esse monstro, né? Ela monta esse negócio com aquelas estranhas movimentos, acha estranhos os movimentos do monstro. Sabe? Eu sou meio parecido com as coisas que ela faz, né? Eu gostei do que ela se movimenta. O monstro parece um grute, assim, sabe? Meu grute... É bom, é um monstro. Os balotos prédios. Tipo o Spectrum Man mesmo, aqueles monstros gigantes, né? Que apareciam em Tóquio. Só que agora é em Seul, né? Ela acha estranho, compara com os mapas e descobre que é uma pracinha. Ela vai lá, ela faz um teste dentro dessa pracinha com o movimento dela. E quando ela vê na televisão, né? Inclusive, televisão pós, que inclusive deu pra ela, né? Tava tratando toda ela bem na cidade, né? Mas enchendo ela de cachaça, né? Ela vê o monstro levantando a mão, assim, e ela levantou a mão na praça. Aí, meu irmão, ela fica doida. Porque ela vê que, tipo, ela fazendo aquelas coisas na praça... Porque sempre que ela saía do bar, ela saía do bar quase amanhecendo o dia. Não, não. Na verdade, amanhecendo o dia. E ela passava pela pracinha, né? Pela pracinha. E às oito e cinco da manhã era a hora que o monstro aparecia em Seul, né? Ela passava ali na pracinha, oito e cinco da manhã. Tudo que ela fazia, o jeito que ela se movimentava era a mesma coisa que o monstro. Ela ficava doida. Conta pro hóspera e pros dois amigos dele, entendeu? Os caras primeiro começam a rir dessa história. Mas ela fala, não, vamos comigo lá na pracinha, vamos ver qual é. Ela vai, eles estão olhando na internet. Oito e cinco da manhã, o monstro aparece lá. Eles falam, caralho, que parada doida, meu irmão. Porra, você é um monstro. Porra, que troço louco, não sei o quê. Eles continuam bebendo, né? O filme é essa parada do alcoolismo. Ela fica com um desses, com o nome do garoto mesmo que eu falei, com o Austin Stolle, né? Que é um dos dois amigos lá, que vivem seguindo o Oscar pra um lado e pro outro, entendeu? Ela só um apagadão. A única coisa que eles fazem no filme é ficar seguindo o Oscar pra um lado e pro outro lá, né? Ela fica com ele, naquela coisa de bebê. Agora ela olha pra ele, ah, não sei o quê. Só não quero ficar junto, não sei o quê. Eles dão uns pega nela. O Oscar fica puto com essa história, entendeu? Porque, na verdade, ele, pô, como reencontrou a amiga de infância, achou que começou a ajudar. Quer pegar ela, né? Ele começa a ficar puto. E aí, eles lá na pracinha, numa outra vez, ele entra também na pracinha e, além do monstro dela, aparece um robô gigante. Entendeu? Em Seul. Aí eu falei, caraca, eu sou um robô gigante. Você é um monstro e eu sou um robô gigante. Eles começam a fazer umas besteirinhas de ficar dançando, entendeu? Aí, pô, e cada vídeo desse na internet, né? Porque aparece lá em Seul, 8 e 5 da manhã. É de manhã nos Estados Unidos. Mas é noite lá em Seul. Cada vídeo desse na internet vira viral, assim, ó. Uma porrada de gente vendo e tudo mais. Eles ficam fazendo as besteirinhas lá. Aí o Oscar quer voltar lá pra Cinha pra fazer mais besteira. Porque cada vez eles bebem, entendeu? O filme se reveza nisso. Eles bebem no bar, entendeu? Vão pra pracinha e o monstro aparece em Seul. Os dois monstros. No caso, o monstro e o robô gigante. Aí ele quer ir pra pracinha lá pra fazer mais besteira. Pra as pessoas filmarem ele. Ele não. O monstro que aparece lá, né? Aí ela não deixa. Fala assim, não, cara, não faz isso. Porque, pô, a gente é um monstro, entendeu? A gente é gigante. A gente tá dentro de uma cidade. A gente pode pisar em pessoas. Pode destruir casas, destruir pessoas, entendeu? Ele tá pouco se fudendo. Tá doidão, tá bêbado. Ela dá um tapão na cara dele e fala, sai daqui da praça. Vaza daqui. Você não vem mais aqui, entendeu? Não quero mais você aqui. Aí ele sai. Esse vídeo vira mais viral na internet. Porque tu imagina um monstro gigante dando um tapa no robô gigante. Entendeu? Todo mundo aí se o... Caraca, que doideira. E o robô sai todo boladão, assim, do lugar. Mas a parada é uma sequência rápida. Você começa às 8h05, dura uns 10 minutos e depois eles somem. Não fica, eles não ficam direto lá, não. Aí o Oscar sai. Nisso, o namorado dela, que é o Tim, né? Que é interpretado pelo Dan Steeves, né? Que é o cara da Bela e a Fera. Ele liga pra ela e fala assim, Ah, eu tenho uma reunião aí na tua cidadezinha. Uma reuniãozinha de negócios aí, tudo mais. Eu vou aí te ver. Ah, você vem pra cá, pra minha cidade. Tá saindo de Nova York, tá vindo pra cá. É, tô, tô um negócio pra fazer aí. Tenho uma reunião aí, vou resolver aí o negócio. Aí ela fala, não, tá tudo bem. E nisso, o Oscar tá sabendo, ele fica mais puto. Ele já tava puto com ela porque ela tinha ficado com o moleque lá da cidade. Entendeu? Ele não pegou ela ainda. E ela descobre que o ex-namorado dela, que expulsou ela de lá, tá vindo pra cá. Ele fica mais puto. Quando o cara chega na cidade, ela acaba levando ele no bar, ou ele lhe convida pra ir no bar. Ele faz uma merda lá com os fogos de artifício. Começa a soltar fogo de artifício dentro do bar dele. Porrada de fogos, assim. Ele, mesmo ele, gradativamente, ele vai ficando mais doido no filme. E aí começa esse embate com o conheco e com ele, assim. Ela fala assim, ó. Você não vai embora da cidade. Você vai ficar aqui. Você não vai embora. Você não vai com ele. E você começa, você vai ter que fazer o que eu quiser. Porque senão eu vou lá pra pracinha, às 8 e 5 da manhã, e vou destruir o seu todo. A cada dia eu vou lá, vou beber pra caralho, e vou amanhecer o dia lá na pracinha, e vou destruir tudo. Entendeu? Ela fica, caraca, meu irmão, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele vai pra pracinha, chega, ela vai correndo atrás dele. Tem uma cena que ele tá esperando lá dentro da casa dela. Eles brigam lá dentro da casa, depois ele foge lá pra pracinha, ela encontra com ele. Nisso os dois amigos são duas bananas. Eles só ficam lá, caraca. Não, na verdade, olhando o celular, vendo que o monstro tava... Eles tão dando um tapa na cara do outro, um monstro lá nasceu, dando um tapa na cara. Meu Deus, vocês tão destruindo tudo. Cara, se destruiu o hospital. Ah, se destruiu o não sei o quê. Entendeu? Aí ele bate nela, meu irmão. Ele dá umas pancadas sinistras nela ali, entendeu? E ela vai embora, né? Ela cai. Ela cai. Não, mas ela cai antes. Nessa ela cai também. Nessa porrada que ele dá nela, ela cai também. E ele fica pisoteando, assim, amassando a porrada de coisa lá em Seul, né? Nesse meio tempo tem um flashback, né? Que conta o porquê dessa porra deles virarem, deles terem esses avatares, né? Isso na verdade é só um avatar, né? Você tá aqui nos Estados Unidos e tem um monstro que faz os mesmos movimentos que você lá em Seul. Conta o porquê desses avatares. Eles eram crianças, né? Eles estudaram juntos e tal. Eles tão vindo criancinha pra escola com um projetinho de escola, né? Projetinho de maquete de cidade. Ela tem uma maquete de Seul, né? Bonitona. Ela fez uma maquete de toda a maneira de Seul. E ele tem uma maquetezinha, acho que da cidadezinha ali dele mesmo, entendeu? Toda porcaria, cidade, maquetezinha. Tô esquisita. Eles tão indo pra escola, baixo o vento, a maquete voa. Voa o muro e cai lá nessa pracinha, né? Aí ele fala, não, eu vou pegar a maquete pra você. Eu vou lá pegar. Ele pula o muro e tal e vai lá pegar, né? Na verdade não tinha pracinha na época. Era tipo um terreno baldio. Depois é que subiram a pracinha, né? Ele vai lá pegar. Só que ela vai atrás dele e vê que ele foi lá, achou a maquete dela e começou a pisar de raiva na maquete dela, porque ela é mais bonita que a dele. Ela olha aquilo mesmo, com a cara de bolada. Começa a tocar uma música. Tipo, é música de origem de super-herói mesmo. Uma música boladona. Vem um raio, bate em cima da cabeça dela. E sai uma paradinha de sangue assim na cabeça dela. E os dois giram a maio. Isso aconteceu quando eles eram crianças. Quando eles levantam, eles encontram os bonequinhos. Acho que esse bonequinho já era um deles. É um bonequinho do monstro, que é ela que vira. E na mochila dele tinha um bonequinho do robô, né? Que é o robô que ele vira, né? Nada mais acontece. Isso só um flashbackzinho que explica essa parada, né? Aí o que acontece mesmo? Ela tá muito bolada, ela já parou de beber. Ela não tá mais bebendo, porque aí que vem a grande parada do filme. Ela vê que, tipo, os atos dela podem prejudicar outras pessoas, entendeu? Não só ela, entendeu? A bebedeira dela não, sabe? Ela começa a parar. Porra, caralho, eu terminei meu noivado. Eu tô sem emprego. Eu viro um monstro que mata milhões de pessoas. Pô, vamos, pode dar de beber, não tá bebendo. Mas o Oscar não. O Oscar tá pouco se fudendo. Ele quer um bebe pra caralho. Ele quer mais ir lá pra pracinha pra virar o robô gigante. Pra ficar fazendo merda. Pra ele ficar tirando foto e gravando vídeo. Que ele fica rindo depois dos vídeos na internet. E olha lá, tô com sei quantas mil visualizações, não sei o quê. Aí, meu irmão, ela tem um plano. Nisso ela fala que vai voltar pro Tim, né? Mas não volta, né? Ela pega o avião e vai pra Seul. Ele liga pra ela. Meu irmão, ele fica o tempo todo dando esporra e cobrando dela. Ah, não sei o quê. Mas até certo ponto ele tá certo, né? Ela vai pra Seul. Ela chega lá no mesmo horário. Tipo, é às oito e cinco, né? Da noite, né? Aparece o Oscar lá de robô gigante. Fazendo merda lá, bêbado. Fazendo merda lá em Seul. Ele tá fazendo merda na pracinha. Vocês entenderam, né? Ele faz besteira na pracinha. Aparece o robô gigante lá em Seul, né? Ele tá lá. Ela... Tá todo mundo fugindo. Tá todo mundo correndo. E ela vai na direção do robô. Ela vai na direção do robô. Chega pertinho dele. Quando ela chega perto dele, aparece lá na cidadezinha o monstro. Né? O monstro aparece lá na cidadezinha. O Oscar fica bolado. Tá doidão, tá bêbado. Já vê o monstro e fala, caraca, meu irmão. É você, não sei o que você tá fazendo aqui. Ele sabe que eu mostrei ela, né? É... Ela já tá com a ideia fixa na cabeça do que ela vai fazer. Ela no vento, entendeu? Estica a mão. Estica a mão. Vou fazer aqui. Vou zoom pra vocês aqui. Estica a mão e pega ele, né? Só que lá no Seul ela só pega o vento. Mas o monstro lá na cidadezinha, pega ele, levanta, dá uma saculejada nele. E vum, zureta ele longe. Entendeu? Aí o robô, lá em... Lá em Seul, né? O robô levanta no ar, fica flutuando e tu voa longe, né? Aí todo mundo em Seul bate palma, né? Porque o robô foi embora. Foi, tipo... Parece que o robô foi... Acabou ali, né? É... Ela se permite dar as costas. Eu não sei se ela liga pro Tim. Chega. Acho que ela não liga pro Tim, não. Ela entra num barzinho, entendeu? A mulher oferece uma bebida pra ela. Ela fica assim, pensando se vai beber ou se não vai beber. E vira pra mulher e fala, pô, tu quer escutar uma história legal? E acaba o filme aí, né? O filme acaba aí. Cara, o filme é bacana. É um filme interessante. É um filme morno. Ele tem um ritmozinho meio assim. Ele tenta ser engraçado, mas não é tão engraçado assim, entendeu? Mas é diferente, sabe? É uma ideia diferente, saca? É... É uma sacação, uma ficção científica, tá? É... Me lembra muito... Me lembra muito não, porque na verdade não tem muito a ver com o que é o senhor John Malkovich, sabe? Aquela coisa, sabe? Fantasiosa, assim, sabe? É... Me lembra, assim. Mas não tem muito a ver as ideias, assim. Tem mais a ver com, tipo, um Cloverfield e... E... A Monster Call, né? Tem a Anne Hathaway, que eu falei pra vocês, que faz a glória. Alice no País das Maravilhas, né? É... Diário de Princesa, 1 e 2, você gosta, né? Muito bom. É até Disney. É, você gosta. Você gosta bonitinho, né? É... Amor e outras drogas, passageiros, eu gosto. Batman, Cavaleiro das Trevas, ela faz a... É, caraca! A Mulher Gato, né? A Selena Kyle. É verdade. Fez Interestelar, eu gosto desse filme também. Fez Os Miseráveis. É... O Dan Stevens, né? Nem tinha como fazer. A participaçãozinha rápida, meio apagada no filme. Ele fez agora A Bela e a Fera. Ela a Fera, né? O Quinto Poder, né? Fez o Hóspede. Fez o Drácula, né? Fez o Manoite no Museu 3. Não, fez o Drácula, fez o Drácula em 2006. Fez o Manoite no Museu 3. Fez o Lancelot. Fez o Lancelot, né? É... Jason Sutterck, né? Na verdade, o filme é da Anne Hathaway, do Jason Sutterck, né? Que é o Oscar, né? Caçador de Recompensa. Quero Matar Meu Chefe. Angry Birds, o Hedge. A vozinha do Hedge, do Angry Birds. Gênero do Crime. É... Cara, só tem esses de principal, né? Austin Stowe é o... É o carinha que ela pega. É o carinha que ela pega, que é amigo dela. É o carinha que ela pega no filme. E o outro carinha lá, que é o amigo, né? Porque é aquela cena maneira que o Oscar dá uma discutida com ele, que tá tão bêbado discutindo o bar. Ah, meu irmão, vai embora do meu bar porque você é um viciado, não sei o quê. Porra, eu sou viciado, matou bem pra cara, tipo aquela cena de sujo falando mal lavado, né? É... Eu acho que esse cara, ele fez X-Men. Eu não sei. Mas é isso, cara. É um filme legal, entendeu? Bacana, bem montadinho, assim, sabe? Tem uma ideia muito, sabe? Muito louca, assim, entendeu? Tem essa metáfora do alcoolismo, entendeu? De você saber que as suas atitudes podem prejudicar outras pessoas, entendeu? É uma parada a se pensar em relação ao alcoolismo, né? É... É um filme bacana. É legal. Colossal. Assistam. É isso. Cultura da Ação TV, né? É... Cultura da Ação Instagram. Lexia no Facebook. Valeu. Dá uma curtida. Se inscreveu no canal. E daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês.